OM RIM ASHWINAL NAMAH Esse Siddhanta que a gente vai estar falando agora, ele está escrito aqui na nossa programação como KAYA BEDHA Siddhanta KAYA AGNI BEDHA Siddhanta KAYA é uma palavra associada a tudo aquilo que você junta as coisas e daquela juntada de coisas faz um algo novo Então tudo que você junta da comida e isso forma o corpo é chamado de KAYA Logo, quando a gente chama de KAYA, a gente está tendo uma noção muito próxima à ideia de nutrição Charira, a gente muitas vezes está tendo a noção de que algo que decai, algo mais associado a doença ou envelhecimento Cada uma das palavras que a gente usa no Ayurveda para corpo, dá um contexto de onde aquela mensagem vai chegar Então KAYA AGNI BEDHA, BEDHA é partir em algum grau Siddhanta envolve essa noção de que o conceito de AGNI no Ayurveda tem três grandes setores O setor de ATARA AGNI, que é o setor do MACRO AGNI Que é mais ou menos associado à nossa barriga O setor dos BUTA AGNI, que é chamado de metabolismo intermediário no Ayurveda E vai ter alguma associação com o fígado E a função dos BUTA AGNI é transformar aquilo que ainda não é homólogo ao corpo em coisas que sejam homólogo ao corpo Por exemplo, quando você chega num supermercado e você tem uma coisa com uma máquina registradora lá de código de barras e um leitor de código de barras Se aquele código de barras não está registrado no sistema, aquele produto, aquele código de barras não é homólogo ao sistema operacional Você pode passar aquilo cinquenta vezes em frente ao laser que não vai ser lido Então homólogo é o teu corpo reconhecer aquilo como potencialmente dele A primeira parte do metabolismo, que é o metabolismo macroscópico É transformar aquilo que não é homogêneo em homogêneo A segunda parte do metabolismo, dos BUTA AGNES É transformar aquilo que não é homólogo em homólogo E a terceira parte do metabolismo, no Ayurveda Dos DATO AGNES É transformar aquilo que não é você em você Então O primeiro Agni Que é o Agni Mor Transforma aquilo que não é homogêneo em homogêneo Se você fez a tua digestão adequada Lá pelo Amashaya A Pakishwaya Você transformou uma grande massa de comida Em um líquido bem batido Ok? Que nem quando no liquidificador você bate Não fica nenhum pedacinho reconhecível como uma coisa heterogênea da Do batidão Ok? Então É Jatara Agni Jatara Agni Jatara Agni é o famoso Agni Ok? Então Jatara Agni é aquele que é capaz De transformar a comida que a gente come E isso a gente está falando principalmente de um ponto de vista gástrico Em algo homogêneo Ou seja, uniforme Uma grande pasta que é chamada de Ahara Rasa O segundo nível Vai pegar isso e vai passar pelo fígado E vamos por enquanto deixar nesse nível de conversa Lá pelo módulo 4 a gente Debulha isso um pouco melhor Vai transformar isso que é uma pasta Homogênea Não reconhecida pelo sistema Em algo que vai ser, digamos Organizado pelos Buta Agnes E vai falar Isso faz parte do setor do corpo akáshico Isso faz parte do setor do corpo vaiústico Do agnústico Do apiústico E do pritiústico Ok? Ele é meio russo Classifica Ele organiza aquilo como Você pode entrar no corpo A partir dessa classificação Desse Panchamara Buta Você leva o carimbo Da alfândega Você tem autorização para atuar nesse corpo Dentro dessas funções Ok? Esse é chamado de metabolismo intermediário Bastante associado à visão ocidental O que acontece no fígado Com a veia porta, etc Ok? Aí depois disso Ele é bombeado pelo sistema como um todo Através do Arasadato E ele boia pelo sistema como um todo E ele vai ser progressivamente Transformado em outros datos Que é o que a gente vai falar de Parinamadato Através do metabolismo De determinados Determinadas células Determinados setores E aí a gente vai ter Pelo menos nessa introdução de hoje Três grandes niayas Que são Digamos assim Visões do Ayurveda Como os datos Como as estruturas fisiológicas São formadas Porque na visão ocidental Todo metabolismo é formado junto Em um certo sentido O que você comeu hoje Já está indo cálcio Para o teu osso Já está indo Não sei o que Para não sei onde Na perspectiva do Ayurveda Existe pelo menos O consenso De que existe Uma ordem De formação dos datos Se isso vai ser um dia Para cada um deles Se vai ser cinco dias Para cada um deles Ou qualquer coisa Já é uma outra discussão A gente não vai entrar tanto aqui nela Mas existe a ordem De formação progressiva Dos datos Primeiro é formado Urassa em geral Depois é formado Urakta Depois é formado Mansa Depois é formado Meda Depois é formado Asti Depois é formado Majai Depois é formado Shukra Então isso é uma visão Importante Parinama É o percurso De formação dos datos Ok E nesse percurso Vão ser colocadas Três grandes Visões Não vou chamar de teorias Aqui Ok Essas visões Elas tem nomes Tá Eu vou citar aqui O sânscritei deles Para vocês pelo menos Escutar isso uma vez na vida Mas vamos focar Principalmente no Contexto Eu mandei para vocês Lá no WhatsApp O link disso Que vocês podem ver E ver como é que é o nome Disso e etc Mandei vários Para vocês E tem uns que são mais elaborados E outros que são menos O primeiro A primeira A visão É Kishira Dadi Nyaya Nyaya É a Digamos a teoria Máxima Etc Kishira É leite Dadi É Iogurte Então é essa visão Ela coloca que Da mesma forma que quando você faz iogurte Todo o leite é convertido na forma de iogurte E não tem volta para trás Você não consegue refazer o leite a partir do iogurte É o paradigma da conversão completa No processo de formação dos dados Algo é transformado completamente em B E aí anota aí Na visão Na mastística Essa Esse Nyaya Essa máxima expressa o que acontece no Diataragni Ok? No Diataragni Toda a comida Deve ser transformada Ou em Arararaça Ou em Kita Que é Digamos assim Que vai transformar dos malas A gente não está entrando nesse detalhe aqui agora Mas O ponto é Não pode sobrar nada Então esse paradigma é 100% daquilo que entrou Precisa ser convertido em outra coisa Ok? Não pode restar na conta A conta tem que ser perfeita Ou virou nutrição Ou virou excreta E ponto Esse é o paradigma do Chira Leite Dadi Yogurte Nyaya Ok? Claro até aqui Podemos ir para o segundo? Podemos ir para o segundo Então O segundo é Keda Kedari Kulian Kedari Kulian Você ainda vai lá Opa Você é muito folgada Vai lá Kedari Tem que mexer na hora Pode anotar Kedari Pode Pode falar Pode falar Então Kedari 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 Kudari 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 Então Pode perguntar Qual o texto? Já te pego lá E te enfermo Põe essas palavras em separado Para vocês Vamos lá Eu anoto isso para vocês Já vai Já Então Kedari Isso Kedari Kudari Kudari Então vamos lá Então O Kedari Kudari 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 É a ideia De que um tanque Enche E o que A parte de cima Do que encheu Desse tanque Transborda Para o tanque Seguinte Que é no geral Como vocês vão ver O processo de explicação Da formação dos datos No Ayurveda Um dato saudável consegue gerar um outro dato, um dato que não está saudável não consegue gerar adequadamente um outro dato. Que é a ideia das piscinas que transbordam sucessivamente e que as piscinas que transbordam sucessivamente são sempre menores do que a outra. Ou seja, o próximo dato sempre vai ser menor do que o anterior. O raça vai ser maior do que o rácta, o rácta vai ser maior que o mansa, o mansa vai ser maior que o meda, o meda vai ser maior que o ácido, o ácido vai ser maior que o mádia, o mádia vai ser maior do que o chucra. O que é importante dessa visão é que sempre o dato anterior vai ser maior do que o posterior. Mas isso não quer dizer que o raça não se comunica com todos, como eu falei para vocês lá atrás. A nossa visão é que todos os datos boiam no raça, todos os datos boiam no raça, todos os datos boiam no raça. Escreve 108 vezes. Ok? Essa visão dos potes ajuda a gente a compreender uma dinâmica que os datos ainda são sucessivamente menores dentro do corpo humano. E que existe uma relação umbilical forte entre o agniá e o posterior, o posterior e o posterior do posterior, e assim sucessivamente. Ok? Então no Ayurveda sempre que você vai avaliar um dato, você avalia quem vem antes e quem vem depois. Para avaliar ele. Ok? Que nem quando você faz uma escadinha de pessoas. A pessoa é sempre maior do que uma e menor do que outra, em um certo grau. Conseguiram ver essa ideia da escadinha? Ficou claro? A importância disso? Amém. E a gente vai ter um terceiro Nyaya. Pode ir? Podemos anotar? Pode. O terceiro é Kale. Esse é K-H-A-L-E. Kale. Kapota. K-A-P-O-T-A. Nyaya. Que é a ideia do grão e da semente. Então existe uma capacidade discricionária dos datos de falar o seguinte. Essa semente eu quero. Chakt. E morde ele mais rápido. Então no oceano de raça que está boiando. Quando por exemplo você toma Gui. Aquilo, o teu chucradato consegue olhar e falar aquilo. Eu gosto dessa semente. E se você dá um remédio com Gui. A pessoa consegue pegar esse remédio e aquilo reativar a capacidade de produção de esperma. Que é uma coisa bem visível e dá para checar. Porque ela comeu Gui. Ela comeu ostra. Ela comeu, sei lá. Coco e etc. Então existe o caminho das, como é que é o nome disso? Das piscinas do anterior. Mas existe esse caminho do pássaro. Que no geral inglês vocês vão ver como pigeon. Como o passarinho que vai pegar a semente que só interessa a ele. E não pega as outras sementes que estão ali no chão. Vem um passarinho, pega uma semente. Outro passarinho pega outra semente. Mas muitas vezes um mesmo passarinho não pega as duas sementes. Ok? E essa teoria na visão namastística. Ela explica muito bem. O que que os pancha agnes. Os pancha marrabutas. Os agnes dos pancha marrabutas fazem. Quando você está no teu fígado. Ele consegue falar. Esse daqui sou eu que tomo conta. Esse daqui sou eu que tomo conta. A Receita Federal toma conta disso. A Gia Vigilância Sanitária toma conta daquilo. Quando você chega no aeroporto. Tem um pancha marrabutas ali na tua frente. A Receita Federal quer pegar o iPhone. O Anvisa quer pegar a semente ou a planta que você trouxe do não sei onde. Certo? E eventualmente um outro cara. A Polícia Federal quer pegar a, sei lá, cocaína que está na mala. Cada um deles está olhando uma semente específica e está falando. Só me interessa isso. Ele pode eventualmente até avisar para o do lado. Ó, o cara ali está com um negócio que talvez te interesse. Mas cada uma daquelas agências que está no aeroporto. Aquela alfândega ali dos pancha marrabutas. Ele está falando. Eu estou mirando para isso. Certo? Vocês conseguem ver isso? Quando vocês estão chegando do exterior. Conseguem ver isso no aeroporto? Faz sentido? Ok? Ele fala. Eu tenho uma visão seletiva sobre o assunto. Os dados também conseguem fazer isso. Mas quem faz isso por definição são os pancha marrabutas. Os agnes dos pancha marrabutas. Então, na visão que eu estou colocando aqui para vocês. Isso é uma visão não machística. Se vocês quiserem, vocês incorporem isso no que vocês acreditam ou não. Existem três leis de agne. E existem três formas de agne. Olha que coincidência. Deve significar alguma coisa isso. Então, a transformação do leite para iogurte. Ela explica muito bem o processo que o jataragne faz. O do passarinho e da semente. Explica muito bem o que os butagnes fazem. E o dos reservatórios, digamos, transbordando para os posteriores. Explica muito bem o que os datos fazem. Os datuagnes fazem. A discussão de se isso vai virar um dia, cinco dias e etc. A gente ainda não está entrando aí. A gente está tendo uma primeira visão de apresentação para o assunto. Porque já é uma quantidade... Peraí que a caneta está meio que... Não estou conseguindo anotar tudo. Comentários. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayorveda.com Que a gente se fala por... Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado e namastê. Umgamgarnapatai namah. Saranangganarsha.